Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, Profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando o campo Do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre, Comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia, de histórias e essas fugas marcadas, Pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas, Ao vento sua voz macia, me acalma e me diz muito mais, Do que eu digo, me calando fundo, na alma meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive, presente nas experiências, contidas nesse coração, Consciente da beleza das coisas, da vida seu sorriso franco, Me anima, seu conselho certo, me ensina, vejo suas mãos, E lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu, já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco, Diante do que eu sinto, Olhando seus cabelos, tão bonitos, Vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos, tão bonitos, Vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos, tão bonitos, Vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos, tão bonitos, Consciente da beleza de vida